Um casal foi preso por viajar com quatro malas cheias de maconha em um ônibus de turismo. A prisão aconteceu na noite de quinta-feira, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual no município de Sertaneja, a 32 quilômetros de Cornélio Procópio. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária, o ônibus, que fazia a linha Londrina Campinas, foi abordado durante uma operação de rotina. Durante a fiscalização, os policiais encontraram as malas suspeitas e identificaram os donos, sendo um homem e uma mulher moradores da cidade de Lorena, no interior de São Paulo. As bagagens foram abertas e no interior, os agentes encontraram uma série de tabletes de maconha, que totalizaram 96 quilos. Os suspeitos informaram aos policiais que receberam as malas em Florestópolis e que deveriam levá-las até Assis, ambas as cidades no estado de São Paulo, onde receberiam dois mil reais pelo transporte. O casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi levado até a delegacia de Cornélio Procópio.